Olá, seja muito bem-vinda a nossa primeira aula da semana dos personalizados de luxo que vendem. Se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Jéssica e eu sou designer de mimos de luxo ou personalizado de luxo, como muito assim chamam, há três anos. Bom, a minha história começou lá atrás, em meados de 2017, quando o Miguel nasceu. Se você ainda não me conhece, eu tenho a Maria Clara de sete anos e tenho o Miguel de três. Quando o Miguel nasceu, eu já falei para o meu marido que eu não iria voltar para o mercado de trabalho, eu era secretária, eu falei para ele que eu não iria voltar a trabalhar porque eu não queria deixar duas crianças, eu não queria terceirizar a educação dos meus filhos, eu não queria que outra pessoa criasse os meus filhos. Então, eu queria ter a oportunidade de poder criar eles, mas a gente sabe que a vida é um pouco complicada, a vida é um pouco difícil, os salários hoje em dia não andam altos, então o meu marido também não tinha um salário tão alto, dava para pagar as contas do mês, porém, não dava para a gente fazer as coisas que a gente tem vontade, como viagens, fazer compras para brinquedos para as crianças, enfim, essas coisas que a gente sempre necessita, fazer viagens, sair para algum lugar legal, comer alguma coisa fora, essas coisas rotineiras que a gente gosta de fazer. Então, eu comecei a buscar uma forma de trabalhar em casa, porque como eu tinha o Miguel muito pequenininho e eu estava recebendo ainda o meu auxílio maternidade, que o meu auxílio maternidade foi por três meses só, eu não era registrada no meu último trabalho, eu ganhava 600 reais, então era pouco para uma mãe com bebê, como vocês sabem, bebê gasta muito, e eu já tinha outra filha de quatro anos, então eu comecei a buscar formas de ganhar dinheiro em casa e nessa forma de ganhar dinheiro em casa, uma amiga me pediu latinhas de nascimento, aquelas latinhas de lembrancinha comunzinha, aquela latinha de plástico, ela me perguntou se eu faria para ela e eu falei, meu Deus, mas eu nunca fiz para ninguém, por que que essa menina está pedindo para mim? E aí eu fui entender que ela pediu para mim, porque a gente sempre fazia, eu, minha mãe e minha irmã, sempre fazia as lembrancinhas das nossas festas, né? A gente adora pôr a mão na massa, mãe que é mãe sabe como é. Eu sempre fazia, fiz do meu casamento, fiz do chá de bebê da Maria Clara, fiz do chá fralda do Miguel, que foi um chá raial do Miguel, que foi em junho, então ela viu e ela veio perguntar para mim. Quando ela perguntou para mim se eu fazia lembrancinhas, eu comecei a pesquisar, né, é máquina de corte, que cortava papel, porque eu sabia que na tesoura não tinha muita habilidade no papel, então eu comecei a pesquisar. Bom, acabou que eu comprei a Silhouette, comecei a trabalhar com papelaria, e aí eu vou pular essa etapa, porque senão vai ficar muito longo. Trabalhei com papelaria durante seis meses, só que eu vi que não era o que eu queria, porque a papelaria a gente demora muito para fazer uma peça no computador, uma caixinha, personalizar uma caixinha, e depois tem o corte, e depois tem a fita de cetim, por três reais uma caixinha. Eu falava, gente, não tem como eu trabalhar com isso, eu tenho um bebê de quatro meses, que mama o tempo todo, eu amamentava ele, que mama o tempo todo, como que eu vou fazer para sair disso? Três reais para mim é muito pouco. Foi aí que eu conheci os personalizados de luxo, e eu falei, gente, é isso que eu quero, eu gosto de pôr pérola, eu gosto de enfeitar, eu gosto de fazer laço, eu gosto de pôr fita, eu gosto de... E aí eu conheci os personalizados de luxo, fiquei apaixonada e comecei a migrar para os personalizados de luxo. O começo dessa mudança da papelaria para os personalizados de luxo não foi fácil, porque os clientes não são os mesmos. Então já vou deixar uma ressalva para você aí. Se você acha que os mesmos clientes são de papelaria, né, que compram lembrancinhas simples, vão ser os seus clientes? Não, são clientes totalmente diferentes. Isso não quer dizer que é impossível vender mesmo de luxo, muito pelo contrário. Tem mãe que prefere colocar 10 mimos de luxo na sua mesa do que colocar 30 caixinhas de papel. Tem essas mães que valorizam, tem essas mães que querem. E agora que os personalizados de luxo começaram a crescer. Então vocês imaginam esse mercado. Se ele já está bom para mim, que estou há 3 anos, vocês imaginam para vocês que estão entrando agora nesse mercado, que está ficando conhecido, que as mães estão começando a ficar apaixonadas pelos personalizados de luxo. Vocês imaginam daqui a um ano como que vai estar esse mercado, né? Então foi aí que eu entrei nesse mundo. E, gente, eu me realizei. Eu já tive várias outras profissões. Eu já fui manicure. Tenho certificado como manicure. Eu já fui atendente de loja, atendente de padaria. Eu já fui babá. Eu já trabalhei em inúmeras coisas. Mas a minha verdadeira paixão eu encontrei trabalhando dentro de casa, junto com os meus filhos, podendo cuidar deles, podendo parar, olhar eles, se eles querem comer alguma coisa, se eles querem tomar banho, se eu poder amamentar meu filho. E isso, para mim, foi o maior presente que os personalizados de luxo me trouxeram. E o melhor ainda foi que na minha primeira, na minha primeira encomenda, eu fiquei assim, eu fiquei em choque, porque na minha primeira encomenda eu ganhei exatamente 635 reais. Eu lucrei 636 reais. O que eu gastava um mês inteiro de trabalho no meu último serviço, que era como secretária, né? Eu era secretária e auxiliar de dentista. Fazia as duas coisas e uma coisa só. Então, depois que eu ganhei esse primeiro salário, eu falei, meu Deus, dá para ganhar muito nos personalizados de luxo, né? E aí eu comecei a fazer, a fazer, a fazer, e graças a Deus estou até hoje trabalhando nisso. Então, eu venho falar para vocês. Muita gente fala que, ai, não tem quem pague os personalizados de luxo. Muito pelo contrário. Eu vou fazer uma analogia com vocês aqui, só para vocês entenderem. Não existe bolsas de 30 mil reais e de 40 mil reais da Gucci, né? Que as pessoas pagam por essas bolsas. Existe, não existe. E existem bolsas de 200 reais que as pessoas pagam. E também existem bolsas de 50 reais que as pessoas pagam. Vocês concordam comigo que o público que compra a bolsa de 50 reais não é o público que compra a bolsa de 200. E muito menos de 200 é o público que compra a bolsa de 30 mil. Então, gente, tem público para todo mundo. Tem público para lembrancinha, tem público para papelaria, tem público para papelaria de luxo, tem público para os mimos de luxo. Então, uma coisa que eu tinha na minha cabeça, e isso eu vou falar do fundo do meu coração para vocês. Abram a mente de vocês. Às vezes, gente, eu estou falando porque eu estou me colocando no lugar de vocês. Quando eu comecei a fazer mimo de luxo, que eu precifiquei meu primeiro cofrinho, que eu falei, ninguém vai pagar 30 reais num cofre desse. Gente, eu ficava o dia inteiro para fazer 30 caixinhas para ganhar 30 reais, porque eu cobrava 3 reais cada caixinha. Eu falava, ninguém vai pagar num cofrinho esse valor. E aí, eu estava redondamente enganada. Porque em cada encomenda, para vocês terem uma noção, eu tive uma cliente de Manaus, e vocês sabem que os fretes no Brasil, eles são um pouquinho salgados. Só o frete dessa minha cliente ficou em 150 reais. E ela pagou mais a encomenda dela de 635. Então, gente, tem público para personalizar de luxo. E tem muito público para personalizar de luxo. Só que o que eu vejo? Que as artesãs erram muito. Não é... A dificuldade não é vender. A dificuldade é mostrar a coisa certa para a tua cliente. Então, o que eu vejo? As pessoas estão muito robotizadas. As pessoas pegam, elas pegam os personalizados de luxo, elas pegam, fazem uma tabelinha. Ai, para me adiantar, o cofrinho é 30. A Nutella é 35. A batata é tanto. E aí, a cliente vem e te pergunta, te pede um orçamento e te fala. Ai, eu queria ver uma festa da Cinderela. Quanto fica a batata da Cinderela? E você taca o preço na cara da cliente. Isso não é orçamento humanizado, gente. Isso daí, qualquer um faz. Você pensa, quando você entra numa loja, que a atendente te atende bem e ela te mostra a blusa que você gosta. Você não vai levar a blusa? Você só não vai levar a blusa se você realmente não tiver condições financeiras de levar a blusa. Se você foi lá para comprar a blusa e ela te mostrou a blusa, aquele bingo, aquela blusa que você amou, aquela blusa que você ficou apaixonada, você vai levar essa blusa. Não existe. Agora, se você entrar lá e essa cliente falar assim, tem essas de R$50, tem essas de R$70, vê qual você gosta. Vocês concordam comigo que você abre muito leque? E aí, tem a de R$40, tem a de R$70, tem a de R$50, hum, qual que eu levo? E aí, você acaba não gostando de nenhuma e você acaba não levando nenhuma. A mesma coisa acontece com os orçamentos nos personalizados de luxo. Aprenda a entender o que a sua cliente quer. Se ela veio e te falou que quer uma batata, ah, eu acho linda a batata. Pega a batata e fala para ela, olha, a gente pode fazer. A gente pode fazer o biscuit com as características da sua filha ou do seu filho. A gente pode fazer nas cores que você quiser. A gente pode personalizar com o nome. Mostre o que você pode fazer para ela. Gente, às vezes a gente erra no básico, a gente peca no básico. Ah, mas isso ela sabe. Ela sabe que eu faço personalizado, eu não vou precisar fazer isso daí. Ela sabe que é personalizado. Personalizado é quando eu troco o nome de uma criança pela outra, quando eu troco um biscuit pela outra. Não, gente, ela não sabe. Ela não sabe, sabe por quê? Porque pode ser o primeiro orçamento dela com você. Pode ser a primeira festa de personalizado de luxo dela. Então, se você cativar essa cliente, eu costumo dizer que quando você ganha uma cliente, você ganha uma fã. E quando você ganha uma fã, uma fã traz vários fãs para você, tá bom? Então, cative a tua cliente, mostre para ela as possibilidades. Às vezes a cliente, ela quer uma batata, mas ela não sabe que a carteira de Kit Kat está muito em alta, que todo mundo gosta, que todo mundo acha lindo, que é um personalizado, que você tem que mostrar as alturas dos personalizados. Olha, a batata é um personalizado mais alto. Olha, a carteira é um personalizado mais baixo, mas não deixa de ter na sua mesa, porque é lindo, porque é maravilhoso. Então, falta isso. Eu acho que falta isso nos personalizados de luxo, sabe? As pessoas que trabalham com os personalizados de luxo pecam nisso. Outra coisa que as pessoas pecam nos personalizados de luxo, muito, mas muito. Achar que personalizado de luxo tem que colocar tudo. Tem que ter biscuit, acrílico espelhado, passa manaria, passa manaria de biquinho, tem que ter gripe, gripe pequeno, gripe grande, feito de cor, grande. Gente, personalizado de luxo não quer dizer que tem que ter nenhum aviamento. Muito pelo contrário. Quando você coloca muito aviamento, você acaba poluindo o seu personalizado. Então, outra coisa que eu vou ensinar pra vocês aí na próxima aula, e vocês não percam a próxima aula, que na próxima aula eu vou ensinar pra vocês três coisas. Como lucrar mais com os personalizados de luxo, como fazer personalizados de luxo que realmente encante a sua cliente, né? Que realmente encante e como buscar inspirações pra você montar o seu personalizado de luxo. E, gente, a parte que eu acho mais importante é a como você ter mais lucro nos personalizados de luxo. Isso eu não vejo ninguém falando, isso eu não vejo ninguém explicando, porque as pessoas, elas ensinam vocês a fazerem no curso, mas elas não ensinam vocês a trabalhar com o que vocês têm e da forma com que você pode. E isso eu vou te ensinar na segunda aula. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, não esquece. Comenta aqui embaixo pra mim. Cara, gostei dessa aula porque você falou isso. Cara, gostei dessa aula porque você falou isso. E eu vou saber o que vocês gostaram. Também pode deixar a dúvida aqui embaixo, porque a gente vai ter uma live só de dúvidas, de respostas, tá bem? Então, não perde a segunda aula, a segunda aula, que vai estar demais. Se você gostou dela, espera pela segunda, que você vai gostar ainda mais. Porque eu também vou te apresentar as ferramentas, o que você precisa pra trabalhar com os personalizados de luxo. Então, não perde a nossa segunda aula. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.